Hoje ele está filmando Olha, olha, olha o meu amor Sim Sempre, sempre poderás Ganhar Sim Se podes guiar Teu coração Pelo caminho Da razão Pensa bem Pensa sim mais uma vez Pensa bem Cada vez Sim Cada dia que passa Tem uma nova cor Cada manhã Um novo céu E a luz do sol Dará seu tom Pensa bem Pensa sim mais uma vez Pensa bem cada vez Sim Ouve teu coração Cotidiano da ilusão Na interna pele doce dança Da esperança Deus será luz e bonança Sim Usa a razão Pois tu deverás Bem cuidar desse jardim Sim Pensa bem Pensa bem Dessa vez Outra vez Cotidiano da ilusão Pensa bem Sim Abre teu coração Porque a razão sempre será Fruto de paz, sempre Fonte de luz, fonte de luz e paz Muita paz Sim Sim Sempre, sempre poderás ganhar Sim Se podes guiar teu coração Pelo caminho da razão Pensa bem, pensa sim mais uma vez Pensa bem cada vez Sim Cada dia que passa tem uma nova cor Cada manhã um novo céu Pensa mais intensa no meu amor E a raça você começa a lutar O ritmo não para porque é assim que gosta A batucada O mundo gira junto com você A noite é bem melhor pra ser feliz A luz se confonde com o sonho e o balanço da tua Vem dançar Vem dançar Vem brincar Do oi mais querido Vem amar E vida Por um lugar antigo Meu calor Meu amor Tem sabor O calaná O cana na ar Bonim Tá quitar Meu bumbá Vamos lá ver 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 Meu Deus! Oi, 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 oi Balanceia para o mundo ver A festa é uma sequência no meu boi A raça não se cansa de brincar O ritmo não para porque é assim que gosta Não estava brincando, não estava brincando Mundo de dar junto com você A força é bem melhor pra ser feliz Ajuda e se confundem com o sonho e o balanço tatuada Vem dançar, vem brincar do bom e mais querido Vem amar e ficar com o garantido Teu calor, teu amor, teu sabor Guaraná, rapunhã, taquitá, dedo um bar Vamos lá Galera! Que lindo! O Brasil, oi, 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 o Senhoras e senhores, Armin do Junho, Davi Assenhaque! Garantido, conclamam os pescadores Pra grande procissão São devotos do Santo Protetor De qualquer embarcação Neste gesto de fé, de puro amor Vou legar-lhe a devoção Vou impedir a factura em Piracema E seguir-me em oração No silêncio da mata escura noite Convivi com a solidão O luar vi nos olhos da serpente Que desliza do clarão Protege meu noção do penitente Te suplico em procissão Acendendo a chama dessa vela No calor do coração Vai, vai Rema Caboclo Romeiro de São Pedro Que o sol a vermelha e aconchego Mergulha nas águas do mar Vai, vai Reza teu terço e canta agradecido O pão que nos fiz é garantido Milagre que a arte vem mostrar Demonstrativo